Olá pessoal, beleza? Aqui é o Diego, tenho 34 anos, eu acabei de tomar banho aqui e vou mostrar pra você como que tá o meu cabelo molhado ali fora, tá? Pra ver melhor. Então, é isso aí, segue com o vídeo. Bom galera, vamos lá, vou mostrar aqui pra você. Eu penteei o cabelo, tá? Usei um creme de pentear ali à base de óleo de coco. É o único que se deu melhor com o meu cabelo, que não deixa tão oleoso, enfim. Não uso condicionador, uso só o shampoo pra lavar. Então, atualmente aí completando aí 4 meses e meio, tá? De transplante, do meu segundo transplante capilar. E o meu cabelo tá assim, claro, tem muito ainda que evoluir, né? Até o décimo, décimo segundo mês tem evolução aí. Mas só pra vocês terem uma noção de como tá o meu cabelo molhado. E também vou mostrar aqui pra você, um pouquinho depois, que ele já tava mais seco, como que tá, né? Que daí dá pra ver melhor das duas formas, passando o pente aqui. Acaba saindo esses floquinhos aí, não sei se é por conta até do creme de pentear. Parece uma caspa, não sei se é um pouco de caspa também. Se bem que eu tô usando shampoo anti-caspa. Enfim, mas caspa, assim, eu sempre tive um pouco. Então, é difícil se livrar dela definitivamente. Mas, tratar a gente trata. Bom, galera, então é isso aí. Mostrando aqui pra você o meu cabelo molhado e seco, na claridade, na luz do dia. Mostrando aqui da forma que a maioria não mostra, tá? O pessoal gosta de mostrar muito dentro do carro, dentro de casa. Enfim, então é isso aí. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.